Eu passei de horror na frente da sua casa, vi sua amiga inventando história E de novo você dando vida, inveja, acreditando nessas mentiras Vou focar nos milhão, eu cansei de brigar, nem me liga que eu tô indo embora Eu já tô decidido, é vida de solteira, é dinheiro e festa agora Vou tirar uma onda, vou sentir do praia, vai chover dinheiro, tropa tá avançada Eu parei de ouvir o coração, eu tô pensando em só a fatura Tô de canto ligando pra nada, tô com grana hoje pra gastar O dinheiro infinito do bonde, usei código do GTA Não me pergunte onde estou hoje, sem local tô no meio do mar Vou tirar uma onda, eu vou sentir do praia E vai chover dinheiro, minha tropa tá avançada Eu parei de ouvir o coração, eu tô pensando em só a fatura Tô de canto ligando pra nada, tô com grana hoje pra gastar Vou tirar uma onda, eu vou sentir do praia E vai chover dinheiro, minha tropa tá avançada Eu parei de ouvir o coração, eu tô pensando em só a fatura Tô de canto ligando pra nada, tô com grana hoje pra gastar Vou tirar uma onda Eu passei de horror na frente da sua casa, vi sua amiga inventando história E de novo você dando vida, inveja, acreditando nessas mentiras Vou focar nos milhão, eu cansei de brigar, nem me liga que eu tô indo embora Eu já tô decidido, é vida de solteira É dinheiro e festa agora Vou tirar uma onda, vou sentir do praia Vai chover dinheiro, minha tropa tá avançada Eu parei de ouvir o coração, eu tô pensando em só a fatura Tô de canto ligando pra nada, tô com grana hoje pra gastar O dinheiro infinito do bonde, usei código do GTA Não me pergunte onde estou hoje, sem local tô no meio do mar Vou tirar uma onda, vou sentir do praia E vai chover dinheiro, minha tropa tá avançada Eu parei de ouvir o coração, eu tô pensando em só a fatura Tô de canto ligando pra nada, tô com grana hoje pra gastar Vou tirar uma onda, eu vou sentir do praia E vai chover dinheiro, minha tropa tá avançada Eu parei de ouvir o coração, eu tô pensando em só a fatura Tô de canto ligando pra nada, tô com grana hoje pra gastar Vou tirar uma onda Eu parei de ouvir o coração, eu tô pensando em só a fatura E vai chover dinheiro, minha tropa tá avançada Eu torno ligando pra nada, tô com grana hoje pra gastar